Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de Conan galera Isso mesmo, estamos aqui com o meu personagem cara E hoje nós vamos dar continuidade na nossa série Então já sabe né, explode o like aí, mete o dedo no like, apoia a série aí Que o bagulho é louco, o processo é lento cara Deixa eu guardar um pouquinho de coisa aqui Deixa eu ver, o primeiro baú é madeira como eu havia colocado O segundo aqui eu vou colocar essas coisas aqui cara Colocar os bichinhos, semente Galera é o seguinte, a gente o metralha ainda tá aprendendo ainda com o jogo Deixa eu colocar aqui, beleza O arco, cadê as flechas cara? Eu tinha flecha Eu tinha flecha aqui cara Flechas de pedra cara, eu tinha flecha aqui, cadê? O que aconteceu? Será que sumiu as flechas cara? Tem metal Metal, abriu mesmo Beleza, não tem nada cara Acho que eu perdi minhas flechas Mas tudo bem Galera Hoje a intenção é a gente tá fazendo A smith no caso, a blacksmith Que é Aqui ó, cadê? 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 Tá fazendo as nossas coisas de metal no caso, né? A espada Machado Picareta E também tá fazendo aqui a fórmula de carper bench Que é pra refinar a nossa madeira também Aqui pra fazer Ele é bem mais simples, ó É madeira e pedra Então eu já vou atrás de madeira e pedra Deixa eu ver Como é que tá aqui Tijolo tem 11 Vou deixar fazendo tijolo aqui, galera Vai dar pra fazer mais um tanto aqui Beleza, metal tá sendo feito aqui também Cara, ali já não tem mais metal Vamos ver aqui Aqui tem duas pedras Então eu vou desligar isso aqui Vamos desligar Porque aqui já não tem mais o que fazer Vamos desligar A gente vai pegar metal ali Deixa eu pegar a madeira Cara, tá dando umas lagadas, galera Porque como eu havia dito pra vocês Esse PC do tio metal Não aguenta tanto, velho Tem bicho ali, cara Eu vou precisar dar um talento nesses bichos, cara Vou precisar matar alguns deles Tem jacaré ali Dois jacarés Cara, tá lagando demais, velho Desculpa aí, galera Infelizmente O PC do tio metal O ataque tá no bem Aqui tinha algumas aves Tinha algumas coisas Sumiram Vou matar esse bicho aqui, cara Um lugarzinho perfeito Pra fazer a base, galera Caramba, velho Caramba, velho Foi zica, hein Vou pegar a cor Vou pegar essas coisas aqui Caramba, velho Pronto Peguei carne Agora vamos pegar um pouco de madeira E pedra, né Que a gente tá precisando Galera, é o seguinte O pessoal tinha perguntado pra mim Metália Qual as suas opiniões sobre o jogo Minhas opiniões sobre o jogo É o seguinte O jogo tá muito bom Lembrando que não tem como comparar ele com o Ark Muitas pessoas já estão querendo comparar ele com o Ark Metália O Ark é melhor Ark é isso, cara O Ark também quando lançou Muita gente criticou Então Paciência um pouquinho Logo logo o jogo vai ficar top Vai ficar bom pra tá jogando Cara, deixa eu pegar esse coelho aqui Vaxi, vazou já Deixa eu pegar metal já Que daí já pega pedra junto, galera Aí eu já consigo fazer Como eu tô precisando de metal, né Vamos Aê, show de bola Caramba, velho Tá quebrando geral aqui, cara Tá quebrando geral Meus instrumentos aqui Tá quebrando demais, cara Tá muito rápido aqui Na base da quebração Olha a quebração, né Tu fala bem pra caramba, hein Deixa eu pegar mais metal ali do outro lado Já deixei bem limpa aqui a área, galera Já dá pra gente tá expandindo a nossa base pra cá, né Cara, eu tô ouvindo um barulho ali Olha só o que que tá vindo ali, cara Como que esse bicho veio aqui, cara? Deixa eu recuperar aqui Deixa eu tomar água primeiro Cadê o jacaré? Tem aranha ali, ó Cês viram? Pensa num lugarzinho que eu tô na roça, cara Bebeu água, cara? Bebeu Deixa eu entrar aqui dentro Pera aí Vou entrar não, cara Vamos lá Vamos comer aqui a carne Já sumiu A fome como é que tá? Beleza Acho que a fome tá 100% Tá tudo 100% Cara, eu vou ter que matar aquele bicho lá Como que ele spawnou ali, cara? Farmei bastante com a espada aqui, galera Deu bastante carne ali Vamos lá Vamos voltar aqui pra base aqui Sem vigor, cara A estamina é muito rápido pra tá acabando, cara Não sei o porquê Deixa eu colocar carne aqui Mais carne Opa Mais carne E madeira Carne a gente tá tendo bastante aqui, cara Tá ligado aqui? De boa Beleza Agora vamos ver aqui Deixa eu ver aqui como é que tá a situação O que que eu preciso fazer aqui? Ah, tá Dá pra fabricar? Não, cara Tá faltando ainda Tá faltando 400 madeira E 150 pedra 400 madeira Então vamos pegar mais madeira e pedra, cara Deixa eu pegar aqui Colocar o nosso machado Vamos pegar madeira aqui Depois eu tenho que dar uma limpada pra lá, galera Lembrando que daqui a pouco vai ficar sem nada aqui Sem item, sem nada Daí lascou Mas vocês tão ligados que o que vai acontecer, né? O metal vai ter que começar a explorar outros lugares aí Eu só não posso matar o respawn de item aqui, cara Deixa eu pegar mais metal aqui Que daí vem metal e já vem a... Isso, sem vigor, cara A estamina tá uma beleza, velho Deixa eu ver Beleza Acho que já dá pra fazer Cadê? 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 Workbench Aí, beleza Já dá pra fabricar Já vamos fabricar isso aqui Deixa eu ver o que que falta nessa outra aqui Nessa outra aqui vai faltar os tijolos E o metal Tijolo eu acho que... Eu acho que é o tijolo que vai ficar faltando, galera Deixa eu ver aqui se já fabricou ainda não Se fabricar eu vou colocar aqui fora também Vou colocar aqui do ladinho aqui, ó O que é aquilo, velho? Ah, o coelho Vou colocar aqui na frente Pronto, já fez Cadê? 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 Ah, já foi direto pro inventário Já dá pra pôr aqui, ó, galera Beleza Galera, o que que isso daqui faz? Tá vendo? Aqui, ó Ele refina a madeira Faz aqui alguns itens aqui, ó Então Então vou refinar a madeira aqui já Fazer algumas madeiras refinadas Deixa eu ver aqui Vamos aqui Beleza, dá pra fazer 33 madeiras refinadas Deixa eu já colocar o couro aqui Pra já tá curtindo aqui também Precisa de casca, velho O lad tem que pegar casca Pegar casca aqui vai ser meio complicado Porque as árvores já tão acabando, velho Deixa eu Colocar aqui pra fazer o tijolo Colocar o metal pra cozinhar aqui Tem madeira aqui Beleza, vou colocar, ó Mais metal pra tá cozinhando aqui Vamos ligar aqui Colocar aqui pra fazer mais tijolo Vai dar pra fazer mais 9 tijolo Quanto tem aqui? Temos 26 Opa Pera aí, deixa eu ver aqui Beleza, galera Estamos com alguns tijolos aqui Deixa eu ver quantos tijolos tem aqui Tijolo não tem nada, cara Eu lembro que eu tinha tijolo aqui Ah, falei que eu tinha Tá, 57 tijolos Tem metal, já era Já dá pra gente fazer a nossa Cadê metal? Aê, cara Já dá pra não ir fazer Cadê? 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 Já dá pra fazer Aqui, ó Já dá pra fazer A Black's Beach Band Olha, o cara fala muito bonito, velho Deixa eu ver aqui Beleza, aqui tá tudo ok Esperar ele fazer Olha o que fizer Ah, isso aí eu vou colocar aqui dentro, cara Não vai ter jeito Eu vou colocar aqui dentro Pra ficar mais fácil pra mim Enquanto tá fabricando Enquanto tá fabricando, galera Eu vou pegar casca Por causa do couro Casca, casca Não quero madeira Quero casca 20 casca 40 Casca Caramba, velho O negócio já quebrou, cara Deixa eu pegar Beleza Consertou Beleza Deixa eu aproveitar Pegar o minério aqui Já que eu já tô no embalo Beleza, galera Já tá Olha, eu vou pegar mais casca aqui Essa aqui tá dando bastante casca, velho Olha lá Vamos lá Vamos voltar pra base aqui Os jacarés ali Eu vou ter que matar Só que pra mim matar eles Só depois que eu tiver Com o nosso esqueminha ali Que esqueminha, metralha? Com um negócio de metal, velho Enquanto eu não tiver full metal Sem chance Deixa eu ver se dá pra pôr aqui É pra dar pra pôr aqui, cara Já que não dá Eu vou pôr aqui mesmo Colocar aqui mais próximo aqui da porta Beleza, galera Aqui, ó Já dá pra gente já Deixa eu ver, ó Preciso de... Aí, ó Agora é fácil, galera Agora pra gente progredir aqui é fácil Só eu pegar todo o metal Que tiver por aqui Só metal, né, metralha Tijolo não Vamos pegar todo o metal que tem por aqui Já vamos Começar a progredir Colocar madeira aqui também Pra gente já tá Deixa eu ver quanto metal tem aqui Já fazer as coisas de metal, galera Porque se eu conseguir já fazer alguma coisa de metal Pra mim já fica fácil Não tem couro aqui Aqui não tem Beleza, olha Ah, metal é mato, galera Agora eu só preciso Deixa eu ver aqui Colocar todo o metal aqui O que que precisa? Couro e galhos Galhos eu vou colocar bastante galho aqui Pra precisar de galho Olha lá Faltam os couros Como a gente tá com casca aqui Ou é só levar lá Deixa eu colocar aqui esses tijolos pra queimar Aí já vai fazer tijolo Beleza Vou colocar mais madeira aqui Cara, e agora hein Pra mim ali Tá muito escuro aqui Tá ligado? Beleza Deixa eu pegar esses corinhos aqui Beleza, galera Já tamo que tamo evoluindo Só que esse escuridão aqui Não vai dar muito certo Não Deixa eu ficar aqui Mais próximo aqui Deixa eu colocar o couro Mais couro Cadê? Cadê, cara? Aqui Já coloquei couro Coloquei couro Tirei o metal, galera Quando você coloca aqui em cima Isso daí que eu acho que Se você jogar aqui em cima Ele não joga Ele tipo inverte O item Mas tudo bem Deixa eu ver aqui, cara Vamos lá Vou dar pra fabricar Vou fabricar uma espada E essa aqui Fórmula alfanje, cara Eu vou fazer esse trem também Achei bacana Vou fazer aqui uma coisa Mas demora pra caramba Pra fazer, hein, galera? Enquanto tá fazendo Deixa eu ver aqui Vou esperar dar uma amanhecida aqui Vamos ver como é que tá a carne aqui Essa carne tá cozinhando De boa O couro tá aqui Deixa eu ver se dá pra fazer uma Opa Vamos ver se dá pra fazer aqui Uma Ah tá, beleza Galho Galho e fibra, cara Vamos lá Vamos pegar o galho e fibra Lembrando, galera Que tudo aqui que a gente vai fazendo É coisas necessárias Para dar Um ênfase aí na base, cara Vamos lá Vamos fazer Fazer duas Pelo menos eu já fico mais tranquilo Aí dá pra ir lá fora Deixa eu esperar aqui Já fez alguma Beleza Já fiz Um Beleza, galera Ah, agora que eu fiz O bagulho começa a amanhecer É isso? Então vamos lá Deixa eu ver como é que tá aqui Refinamento aqui Ah, é Tá refinando, galera Mas Mais madeira Isso aqui precisa de metal Seda E galho Pra pegar seda, galera Pra fazer a seda Precisamos Da nossa amiguinha aranha Daí isso aí vai ficar Pro próximo episódio aqui Que eu tô Embrazado aqui, cara Vamos lá Deixa eu ver aqui Como é que tá a situação Vou pegar metal, galera Já que tá tudo fazendo lá Deixa eu ver aqui Como é que tá a situação aqui Cara, tá tudo escuro Aqui mesmo, cara Não dá pra ver nada Nossa, puta, susto Aí começou amanhecer Já fica mais fácil pra gente Galera Deixa eu ver aqui Opa, aí sim O peso tá de boa Caramba, velho Já destruiu o negócio Logo logo A gente vai Logo logo A gente já vai tá entrando Na era do metal Menina Pode ficar cegado Daqui a pouco A gente já vai tá Entrando na era do metal Só vai Vamos pegar aqui Deixa eu ver aqui Acho que não tem mais metal Ah, tem lá Tem uma pedra ali Eu não vi aquela pedra de metal Caramba, velho Quebra muito rápido Por isso que eu falei pra vocês Que a gente tem que sempre tá Refazendo o nosso esquema aqui E lá tem uma Uma cascata Eu não sei se naquela cascata Atrás dela Possa ser que tenha uma caverna Depois a gente vai tá explorando Vamos ver aqui, galera Vamos pegar aqui Sem vigor, cara Isso aqui que arrebenta Olha lá Tem um jacaré do outro lado Vamos pegar mais item aqui, cara Vou pegar metal Aí sim Esperar aqui Já enchei Já tá no limite Agora vamos voltar pra base, galera Vamos terminar de fazer As nossas coisas lá Por que ela tá com a mãozinha Como se tivesse com Opa Pronto Que já era Deixa eu dropar esse item Galera, quando o item quebra Eu dropo Não sei se isso é o correto Mas pra mim É o que tá sendo mais viável Ah, o jacaré Depois a gente vai tá enfrentando eles Ah, vamos lá Vamos lá Só essa puladinha Que tem que dar Toda vez que entra aqui Na base Que eu não tô gostando, cara Deixa eu colocar aqui Tem pedra Opa, pedra tem bastante Vou colocar bastante pedra, galera Por quê? Porque eu quero Deixar bastante tijolo pronto Na hora que a gente precisar Não ter dor de cabeça, né Que a gente vai usar Bastante item, galera Tijolo É... Vamos precisar de madeira Vamos precisar de tudo, cara Então tudo que der Pra eu colocar aqui Eu vou colocar E vamos que vamos Deixa eu colocar aqui Acho que na outra Ela tá precisando, né Essas musiquinhas do Conan É fantástica, galera É sempre a musiquinha No mesmo esquema Vou colocar mais madeira aqui Beleza, galera Eu acho que agora Já estamos sossegados Vamos ver se já fez Os nossos itens de metal aqui Opa, já fez, cara Beleza, cara Já fez os itens de metal Deixa eu ver aqui O que é isso aqui? Reforço de ferro, cara Esse reforço de ferro Eu não sei até onde vai Mas vamos ver aqui Deixa eu tirar isso aqui Tirar tudo isso aqui, cara Que agora a gente não vai precisar Por enquanto, né Então vamos colocar aqui Os itens aqui Deixa eu ver Picareta Espada Beleza, cara Já estamos Full metal, cara Agora o que eu vou fazer Eu vou guardar esses itens aqui, né Vamos guardar tudo Que a gente tem aqui Só a carne Que eu vou deixar Madeira eu vou colocar aqui Os galhos Vou trocar pela carne Carne aqui também Carne eu vou levar tudo, cara Vou deixar essa espada aqui De precaução Vai que dá algum B.O., né Olha só o tamanho Da espada que a gente está, hein, velho Eu só preciso ver as roupas, cara Como é que eu faço Para fazer as roupas agora? Preciso do Aqui, ó Armored bench Preciso de 50 couro 160 Madeira e 200 Mas já vou fazer já Já vou atrás de couro lá Como a gente está bem agora Água, 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 água Água, 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 cara Não posso esquecer da água Tem um jacaré ali do outro lado Eu vou estar chamando ele Para vir para cá Porque é ele que eu vou atacar Vou comer Pronto Estou com a fome Estou com tudo no talo Agora vem cá, jacaré Agora é eu e você Para finalizar o vídeo Chega aí, tiozão Isso Chega aí, doidão Vai, vai Caramba, velho Peguei couro Acho que eu peguei, cara Acho que eu vou matar Aquele outro também, né Tem outro lá, ó Está vendo? Lá do outro lado, galera Vamos lá Chega aí, tiozão Vamos trocar ideia aí, você Espero que não apareça Nenhum outro bicho, né, galera Porque normalmente Sempre é assim, né A hora que a gente vai atacar Um vem dois O que é isso, cara? Eu escutei um barulho Parecendo um Uma garça Chega aí, jacaré Chega aí, tiozão Já era, fião Vou pegar a couro aqui, galera Porque eu estou precisando de couro Estamina foi no talo, cara Olha a nossa basezinha, cara Que bonitinha que está ficando, velho Está ficando show de bola, velho Deixa eu ver aqui Deixa eu colocar os couro aqui Para curtir Vou colocar 100 Vou colocar 50 couro Para curtir Deixa eu ver o que a gente está precisando Para fazer aquele item lá Daí eu já faço Já deixo certinho Calma, Redbench 50 couro? A gente já tem Couraça Couraça grossa, cara Eu preciso de couro normal, cara Ah, não, velho Eu preciso desse aqui Preciso matar mais bicho Desse aqui Deixa eu ver se tem algum bichinho por aqui Para nós matar Couraça grossa não vai virar, não, cara Galera, olha o lugarzinho Que o tio metróleo resolveu fazer A base, cara Lugarzinho show de bola Tem bastante item Tem bastante metal Galera, mas é o seguinte Eu vou estar finalizando o vídeo No próximo vídeo a gente vai atrás Desses itens Galera, apoia a série Olha lá, cara Ah, tem couro aqui já Vamos pegar a couro aqui Deixa eu esperar a estamina recuperar Porque é esse bichão mesmo Que nós vamos matar, cara Para finalizar o vídeo, cara Tem mais um coelho aqui, cara Chega aí, coelhinho Coelhinho, chega aí Coelhinho está com palhaçada, velho Vamos pegar o outro ali mesmo Cadê o grandão? Cadê ele, cara? Ele estava aqui, vocês viram? É, galera, acho que ele sumiu Está com medo Está aqui Não, sumiu mesmo Sumiu mesmo Galera, então vou ficar para o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tamo junto, é nóis Valeu, Metal Gamer Com mais um vídeo para vocês E fui Tchau 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 Tchau